Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu vou ensinar pra vocês uma receita simples de bolo formigueiro super fofinho, vocês vão amar. E como vocês sabem, aqui não tem enrolação. Mas eu quero conversar com apenas os inscritos do canal, com as pessoas que gostam do canal, com as pessoas que gostam do Nando, que sentem alguma coisa pelo Nando. Mas eu vou deixar pra conversar com vocês lá no finalzinho do vídeo pra acabar não atrapalhando a receita. E vamos pra receita. E a primeira coisa que você vai fazer é colocar em um pote as claras de três ovos. Aqui pra essa receita vamos precisar de três ovos e você vai separar as claras das gemas. Aí você vai bater até ficar num ponto de neve. Mas antes disso eu vou mostrar pra vocês uma dica. Ó, começou a bater. A dica é essa, ó. Começou a subir uma espuminha, você acrescenta uma pitadinha de sal. Fazendo assim, a clara vai ter mais estrutura. Aí você continua batendo até ficar em ponto firme. Bateu as claras de neve, você reserva. E em uma outra tigela você vai acrescentar as três gemas. Raspando bastante o potinho, como sempre, pra não jogar nada fora. Aí você vai acrescentar também três colheres de sopa de manteiga e margarina. E acrescente também uma xícara e beia de chá de açúcar. Aqui o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de bater até ficar cremosinho. Pronto, aí ó. Ficou levemente cremosinho. Aí você acrescenta uma xícara de chá de leite. E o tamanho da minha xícara é aquela xícara padrão de 240 ml. Aí aqui você vai misturar na velocidade baixa pra não voar leite em tudo que é canto aí na sua casa. Aqui ó, ficou bem misturado. Você sentiu que tá homogêneo. Você vai peneirar a farinha de trigo. Ah Nando, por que peneirar a farinha de trigo? Porque assim o seu bolo vai ficar mais leve e também não vai correr o risco de ficar com gruminhos de farinha de trigo. Aqui pra mim não tem problema acrescentar tudo de uma vez, contanto que peneire. Aí aqui você vai bater na velocidade extremamente baixa ou então você mistura com um fuê. Ficou homogêneo, você para de bater e acrescenta uma colher de sopa rasa de fermento. Aí aqui você vai bater até incorporar tudo. Olha pra aqui, ó. Coisa rápida, ó. Você não viu mais fermento? Para de bater. Aí você acrescenta 50 gramas de granulados e vai dar uma misturada. Aqui não é bom você ficar misturando muito não pra o granulado não se desfazer. Deu essa primeira misturada, você vai acrescentar as claras. Eu gosto de fazer assim, ó. Pego a metade. Eita! Pronto. Aí aqui você vai misturar delicadamente. Aqui tem que ser delicadamente pra você não desfazer a clara em neve. E assim o seu bolo ficar bem fofinho. Aqui ele ficou mais leve. Aí você para de misturar. Acrescenta a outra metade. E volta a misturar delicadamente. Não é bom você fazer essa parte na batedeira senão vai desmanchar toda a clara em neve. Tem que ser com um fuê ou com a espátula. E sempre que você for misturando aqui você vai pegando lá do fundinho, ó. Aqui é aquele bolo formigueiro perfeito e fofinho pra você comer tomando uma xícara de café. Já comenta aí embaixo. Você gosta de comer bolo tomando café? Gente, eu amo muito. Pronto. Misturou. Ficou homogêneo. Vamos colocar na forma. Aqui a minha forma tem 20 centímetros de diâmetro e 9 centímetros de altura. Aí é só colocar a massa aqui dentro. Ela já tá untada e enfarinhada. Aí agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30, 40 minutos. Quando sua casa vai ficar com um cheirinho maravilhoso de bolo ele fica douradinho na parte de cima é porque já está bom. Aqui ó, o bolo ficou em temperatura ambiente, você com a ajuda de uma faquinha passa assim ao redor da forma pra facilitar na hora de tirar. Lembre que esse bolo é extremamente fofinho, então espera ficar em temperatura ambiente, ok? Aqui o meu, ele ainda tá um pouco morninho, mas não tem problema. mas o certo é em temperatura ambiente. Aí você vai colocar onde você vai servir. E antes disso, calma aí, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho pra você não perder as próximas receitas. Ó, pufo. Saiu. Coloca aqui e vira. Gente, ele tá muito fofinho. E esse bolo formigueiro ficou bem fofinho, gente. Ele tá muito gostoso, tá saboroso. Quando você coloca na boca... Ele se desmancha, ele vai se dissolvendo na sua boca. Tá extremamente fofinho do jeito que tem que ser. E não esquece de clicar no gostei aí embaixo, que me ajuda bastante. Essa receita merece, porque ela ficou bem gostosa. Então, beijinho na pontinha do nariz pra quem já foi embora. E pra você que vai ficar aqui, calma aí que eu vou explicar pra vocês o porquê eu dei essa pausa nas postagens dos vídeos aqui do canal. Então, agora eu vou explicar pra vocês. Devido a tudo que tá acontecendo no mundo, eu acabei ficando bastante triste, fiquei pra baixo. Lá no Instagram, algumas pessoas já chegaram a me pedir ajuda financeira. Financeira não, porque eu não dou dinheiro pra ninguém. Eu acabei que fiz o quê? Eu fiz compra e mandei entregar na casa da pessoa. Ah, Nando, por que você fez isso? Gente, eu já passei fome. Eu sei o que é sentir fome. Eu sei o quanto dói a barriga. Eu sei o quanto dói a cabeça. E enquanto Deus me ajudar, eu vou poder ajudar. Eu vou ajudar também. Só que, como eu tô ajudando minha mãe, eu aluguei a casa pra ela. Minha mãe era diarista e, devido a tudo isso, eu que tô ajudando ela. A minha irmã, eu tô, de certa forma, ajudando também, porque ela tá me ajudando aqui no canal e eu tenho que pagar. O meu sobrinho, que inclusive vai editar esse vídeo, que tá editando esse vídeo agora. Eu tô ajudando ele também, né? Então, eu acabo tendo essa responsabilidade. E, tipo, eu não tô podendo ajudar essas pessoas. E as pessoas continuaram me pedindo ajuda. E eu fico muito mal, porque eu acabo absorvendo as mensagens que as pessoas mandam, o desespero. E eu não consigo ajudar todo mundo. E isso foi me colocando pra baixo, foi me colocando pra baixo. Eu me senti impotente. Eu não fiquei com vontade de gravar. Eu não fiquei com vontade de sorrir. E quem acompanha aqui o canal há bastante tempo sabe que eu sempre tô gravando os vídeos aqui, dando risada. Sempre tentando levar um pouco de felicidade pra casa de vocês. E, devido a essa minha... Eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, porque o YouTube dá um bloco no vídeo, se é só falar. Por eu estar tão pra baixo, acabou que eu não senti ânimo de gravar. Mas eu já tô conversando com uma psicóloga. Eu tô buscando ajuda, eu quero melhorar, eu quero voltar o Nando feliz. que era antes, que eu não vou mentir pra vocês. Eu tô bem mais feliz do que eu tava. Só que eu ainda tenho muita coisa pra melhorar ainda na minha vida. Muitas coisas psicológicas, tipo amorosas, tudo que é coisa... Veio assim na minha cabeça, eu fiquei muito pra baixo. Lá o Instagram mesmo, já tem uma semana que eu não entro no Instagram. Eu até conversei com o Gabriel Freitas, meu amigo que é youtuber também. Ele me deu alguns conselhos, ele me ajudou bastante também. Enfim, é isso que eu quero falar pra vocês. E eu não tava sentindo vontade de gravar, e por isso que eu não gravei. Eu não quero chegar aqui, fingir estar feliz pra vocês, nem muito menos gravar triste, pra levar a tristeza pra casa de vocês. Eu só gravei hoje, porque eu realmente tô me sentindo melhor, comparado ao que eu tava antes. e com fé em Deus, vamos ter outros vídeos aqui no canal, tá bom? Então, de coração, eu peço desculpa a todos vocês pela ausência. Amo demais todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio, que com fé em Deus vai ser em breve, tá bom? Tchau. Beijos. Eu vou tentar pelo menos gravar uns 2, 3 vídeos por semana, até eu ficar bem e começar a gravar todos os dias de novo, tá bom? Tchau. Amo vocês. Deixa eu comer aqui o bolo, né? Tá muito gostoso. Vocês sabem que eu não minto pra vocês, eu não gosto de esconder nada de vocês, por isso que eu tô me abrindo aqui pra vocês. E também eu estou falando a verdade, o bolo tá muito fofinho, muito gostoso, vocês vão amar. Tchau. Tchau. Tchau.